Fala pessoal, beleza? Aqui é o Turismo da Emóstenes Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar como você consegue sobreviver na faixa branca de Jiu-Jitsu É uma faixa bastante complicada, mas tipo, se você seguir as dicas que eu vou passar na sequência Você consegue sair bem nela, tá bom? Então, vamos lá A primeira dica, pessoal, é escuta o seu professor Eu sei que tipo, às vezes é meio difícil porque Você quer aprender rápido, quer pegar as coisas rápido, quer se graduar rápido Mas escuta o seu professor Se ele te manda, tu seguir o básico primeiro Sem querer tiver coisa muito virar bolante Tipo, a primeira aula, tu já quer ver, tipo, berimbou, largo falou, essas paradas Tipo, essa hipocação é normal Mas o que você tem que ficar atento? Pra não pular etapas Escute o seu professor Se eu te ensinar a posição X Cara, não fica procurando, ah, se eu fazer isso, se eu fazer aquilo Beleza, dúvida É normal, mas tipo Você tem que acatar o que ele pede, entendeu? Você manda fazer isso e isso e isso Ele já passou por isso Então ele sabe qual é melhor pra você Ele tá adaptando as posições pra você evoluir Entendeu? Então, escuta o seu professor Já é um ponto também importante Escolhe uma boa academia de Jiu-Jitsu, certo? Professor íntegro Porque imagina, se você achar uma academia com o professor ruim Você vai pegar coisas ruins Então, tem que ser uma academia boa, certo? Que você, tipo, já tem indicações de outras pessoas Que aquela academia realmente é boa Tá bom? Porque ajuda você mais nesse comecinho Tá bom? Vamos pra uma próxima dica Pessoal, essa segunda é Não tenha medo de perguntar ou errar Eu vejo isso muito porque Muitas pessoas têm medo de perguntar Tipo, você diz Ah, tá com dúvida nisso Às vezes ela fica calada e não tira a dúvida Mas pergunta, pessoal Lógico, assim Também Teja calada É um equilíbrio, né? Tipo, não pergunto coisas desnecessárias Pergunto também, tem uma dúvida na poção Que a pessoa vai te ensinar Mas tipo Pô, o pessoal vem muito treino Beleza, você quer se dar bem no treino Quer fazer as posições tudo certo Mas treino é onde você tem que errar Mas se você gostar de competir Você erra no treino Pra não errar na competição, entendeu? Então, o treino Tenta arriscar As posições que o professor te ensinar Não fica com medo Ah, se não der certo Ah, eu não vou se fazer nada de ninguém Cara, se você tá iniciando na faixa branca Você realmente é normal Entendeu? Se você fosse assim Todo mundo ia chegar Pra pegar na faixa preta Não precisava passar todas as etapas Se ela tivesse um Um X certo pra todo mundo Uma fórmula certa pra todo mundo Não existe, pessoal Você vai lá treinar devagarzinho Pegar as posições Mas tem que ter calma Entendeu? Porque tipo E quando tiver uma dúvida Realmente pra perguntar Entendeu? Não tenho medo de errar na poção Ou eu tô fazendo alguma movimentação Eu já vi muita gente falando isso Tipo, até no aquecimento Quando tu faz o rolamento Essas paradas A pessoa fica com vergonha De outras pessoas verem E tirarem onda Mas tipo Se isso acontecer na academia O que tá puxando o treino Vai chamar a atenção De essas pessoas Certo? Pra não fazer esse tipo de brincadeira Não fazer esse tipo de coisa no treino Certo? Medidas vão ser tomadas sobre isso Mas não fica Não fica Com receio de fazer essas posições Quando você perguntar Tipo, naquela rodinha do treino Você pergunta Ah, essa posição como é? Você não entende Tipo, se pegar aqui e tal O professor vai te ter auxiliando Entendeu? Mas é um ponto muito importante Certo? Vamos pro próximo ponto Pessoal Isso também é muito importante É foco em aprender o básico Toda vez que você entra no Jiu Jitsu Iniciando na faixa branca Você vai aprender os golpes básicos Que são qual? É o rolamento Fuga de quadril Amortecimento Que é muito importante Pra você aprender a cair Pra não cair de malgito Se machucar Certo? Vai aprender Os maus mesmos É esprol Fuga de quadril Eu já falei Os rolamentos Também muito importantes As fugas E entre outros exercícios Que você vai fazer Pra ajudar na mobilidade Durante os treinos E eles são muito importantes Pessoal Porque Fuga de quadril Você usa muito no armlock Pra raspar Entendeu? Tem que ter um quadril forte Então a própria levantada técnica Também Que te ajuda a levantar Da maneira correta Durante a luta Pra não se expor Então Tenta focar no básico Entendeu? Se você passar uma raspagem A mais básica Que é a tesourinha Que quem já treina há um tempo Então tá começando Já sabe qual é essa raspagem Cara Foca nela Não tenta ver outra coisa Mirabora você vir na internet Tenta focar no básico Porque Se você tiver um básico Bom Uma base boa Quando você pegar a azul A começar a ver botinha Mão de vaca Na azul Roxo Aí quando você pegar a marrom Verbo leg loco A chave de bíceps Você vai ter uma bagagem Lá da faixa branca Entendeu? Então Tudo é etapas Não tenta pular essas etapas Tá bom? Esse é o próximo pessoal Eu sei que é difícil A maioria dos iniciantes São assim Mas não seja avoroçado O que é avoroçado? Tipo Agoniado demais Tem que fazer tudo na loucura Que a gente chama Na pressa Sem pensar muito Porque muitas vezes Você pode se machucar E machucar seu parceiro de treino Toda poção Eu sei que você quer fazer Quer testar a poção Mas tem que ter calma Pega um armlock Pega um encaixou Puxou Só bateu e soltou Quer passar Não precisa passar na loucura Pulando na pessoa Chuta na pessoa Faz como o poço falou Faz a pegada na calça Joga na toreada E dá mais simples Pega na calça Joga de lado e passa Tenta dosar um pouco Essa tua força Essa tua energia Eu sei que é bom Mas canaliza ela Pra fazer as coisas certas Porque aí você não tem Se você se machucar E De machucar Você pode sair de treino Que é tão importante Pra você treinar Tá bom? Essa última pessoal É Tipo O que eu sempre falo Beleza Se você não quer ser um competidor Não quer ser carne no jiu-jitsu Beleza Treina pro hobby Mas pô Se inscreve em competição Pode ser uma competição regional Ou nacional Se você também quiser Mas pra você se testar Por que? Pô Competição Você só vai ganhar Pessoal É aquele lance que eu digo Quando eu vou pra competição Perco Beleza Eu não vou ficar triste Eu vou fazer o que? Eu vou ver o que é que eu errei Trabalhar em cima Pra eu evoluir Entendeu? E se eu ganhar Beleza Também não vou deixar subir na cabeça Vou treinar mais Ressoar mais Pra no próximo campeonato Acertar mais ainda Então Ver alguma coisa que eu falo Nesse campeonato Que eu posso melhorar E no próximo Eu vou melhorar Pra chegar mais forte Mas competições Ela só traz mais benefício Que malefício Pessoal Só Porque Você vai se testar Você vai conhecer outras pessoas Porque o jiu-jitsu tem muito isso Se você Uma hora tá Pô No kimono Que é porrada mesmo Na hora que Que a madeira empena Mas quando a cavale Sai do tatame O respeito prevalece Você até se faz Até uma amizade Com o seu O seu adversário Lá no tatame Que eu gosto de falar Pô Rivalidade Só fica no tatame Vocês veem Pô Rodovil e Buchejo Os caras tiveram a maior rivalidade Pô E Hoje dia são amigos Entendeu? Não influencia A rivalidade só fica lá Em cima no tatame mesmo Tá bom? Então pessoal Essas são algumas dicas Que eu falei Pra como você sobreviver Na faixa branca É uma faixa Complicada Porque Tudo no início é complicado Com o tempo Você vai Você vai amadurecendo E vai ficando mais duro Quando pegar azul Roxo Marrom E a Estão sonhada preta Mas Tente seguir essas dicas Que você vai ter Grande chance De evoluir no jiu-jitsu Beleza? Pessoal Todos os patrocinadores Que aparecem lá Durante o vídeo Tá aqui na descrição Vai lá Segue eles O trabalho deles Também Medeiros sociais Tá aqui Instagram Facebook Certo? Então tudo aqui Me segue lá Mas não devemos conversar Também deixa até comentário Aqui embaixo O que você acha Importar com faixa branca Conseguir sobreviver Pra ele não Se frustrar E parar de treinar Deixa aqui nos comentários Embaixo Vamos debater Beleza? Mais uma coisa Se gostou desse tipo de vídeo Pra não perder Se inscreve no canal Ativa o sininho Muito importante Certo? Deixa o like também Essa mãozinha Quando eu vejo muito like De vocês aí Fico muito motivado Pra fazer mais vídeo Tá bom? Tamo junto Osss Tchau 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 Tchau